O Celeiro O Celeiro juntos vamos trabalhar Cedo vamos acabar Se cada um colaborar Quase nada vai custar A dançar e a cantar Cedo vamos acabar O Celeiro, o Celeiro Vamos erguer o Celeiro Juntos vamos trabalhar Cedo vamos acabar Há tábuas para encaixar Depois é só martelar A cantar e a dançar Cedo vamos acabar A família bem unida Uma missão divertida Somos exemplos, vamos mostrar Como é bom trabalhar Fazer uma vénia, uma volta à direita Quem tem vertigens, não espreita Para sentir para trás, toca a girar Estamos quase a terminar É da briga Em frente, vamos ser isso O Celeiro, o Celeiro Vamos erguer o Celeiro Juntos vamos trabalhar Cedo vamos acabar Pegar na trincha e pintar Bem vermelho vai ficar A cantar e a dançar Cedo vamos acabar O Celeiro, o Celeiro Terminamos Nós erguemos o Celeiro Acabamos O importante é ajudar A equipa a trabalhar O melhor que se pode ter É uma família A colher